Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos! Vamos começar as nossas atividades aqui da nossa querida transmissão ao vivo já dizendo uma coisa que nós percebemos nesses últimos dias The Mista, a lenda, teve suas primeiras derrotas nas partidas ranqueadas do Age of Mythology Retold poucos dias antes do próximo grande campeonato que nós vamos ter aí no cenário de Age of Mythology que será o Genesis Retold então vamos ter aí um próximo campeonato nesse final de semana deixa eu só pegar isso, vai ser um campeonato aí com 15 mil dólares de premiação vai ter vários brasileiros que estão inscritos, duas qualificatórias e o The Mista está inscrito para esse campeonato então já tem aqui a lista de alguns dos participantes, estão nos últimos momentos e eu sei que o The Mista está inscrito para jogar o campeonato ele sofreu suas primeiras derrotas nas ranqueadas dá pra ver quem ele perdeu nas ranqueadas aí nesses últimos dias então nessa conta aqui ele está com 40 wins e nenhuma luz mas tem ele com outra conta que já mostra algumas derrotas dele por aqui então algumas derrotas dele incluem o Vortex pelo que eu andei olhando ele perdeu uma para o Fast ele perdeu uma para o Recon e por aí vai ele está jogando bastante, está muito mais ativo nas ranqueadas mas normalmente o período aí em que ele faz live que ele faz live não, que ele joga é no período da tarde onde eu não costumo fazer muita live, eu foco mais à noite que é quando inclusive o CLT brasileiro consegue jogar mas inclusive eu até deixei aqui engatilhado uma partidinha muito boa eu deixei pausado antes de começar a live eu vi que o The Mista estava jogando uma ranqueada eu falei, mano, bora pausar e assistir porque era uma partida muito boa de The Mista contra Magic a gente vai acompanhar isso aqui por aqui para ver como é que ele está aí nesses últimos tempos só que antes da gente continuar focando aí já que a gente está falando um pouco mais sobre o The Mista tem uma novidade aí sobre o The Mista o The Mista agora está em um novo time The Mista junto com o Sup, junto com o Rafael, junto com o Rez vários jogadores aí da antiga JSS agora fazem parte da Phantom Aces, tá? e esse time nasceu no Warcrash 3 esse time aqui é de uma galera muito gente fina do Warcrash 3 inclusive tem um brasileiro que joga nesse time aí lá no Warcrash 3, né? a galera do Warcrash 3 conhece bem a lenda do Pato, né, velho? bicampeão mundial de 2x2 tem várias partidas dele aqui no canal cara, gente fina, inclusive o Gaules mandou um salve para o Pato hoje, nesta live aqui, tá? ô caramba o Gaules hoje, literalmente hoje, mandou um salve para o Pato e o Pato está nesse mesmo time do The Mista, velho ele está no mesmo time do The Mista tá aí no canal o próprio Gaules mandando um salve é, velho, então tá aí então tivemos algumas atualizações a respeito do The Mista é, ele começou a perder umas partidinhas justamente véspera ali, né, uns dias antes de campeonato e a gente vai acompanhar, né, vai acompanhar o The Mista aí no, as partidas, é, principalmente no campeonato vamos ver se ele vai ser o grande favorito para levar aí o James Retold aproveitar para acompanhar uma partidinha dele, né, velho? se tem aqui uma partidinha engateada, vamos ver se a gente consegue acompanhar essa partidinha dele e agradecer ao Rafael que mandou um sub nós aí sub para nós, salve vamos lá então, Magic contra The Mista partida de altíssimo nível para vocês aí altíssimo nível de Mythology vamos lá ver que os dois andaram aprontando nessa partidinha o Magic está jogando o de Poseidon inclusive, né, recentemente eu andei mostrando aí na live que ih, travou, não vai dar não vai dar para acompanhar a partidinha só falta, só falta aqui o Age crashou pausou, não, voltou foi um pause, foi um pause, foi um pause voltou, voltou, voltou já fiquei desesperado, velho Poseidon está em uma boa fase eu mostrei as stats aí vai, inclusive saiu um outro vídeo falando sobre como Poseidon está meio mal em winrate acima de 1.400 mas temos até, inclusive, o Mosca jogando em alto nível aí, tirando umas vitóriasinhas e rolou mais uma travada está perdoando, velho vai, volta isso, bora isso, velho é porque esse jogo terminou há uns 20 minutos eu mantive o jogo pausado só para começar a live não sei se está dando pau mas enfim olha aí quem está jogando de Thor que delícia, está jogando de Thor veremos aulas? vamos ver, vamos ver, vamos ver fica de olho no grande mestre que delícia está aí, velho veremos aulas, será? aquele salve for ca.o valeu, valeu o jogo do Magic estava bugado durante essa partida ele estava transmitindo, ou, Mosca? estava transmitindo? deve ser por causa disso quando eles dão pausa e travam o meu PC também, velho outra interessante que ele já está fazendo alguns upgrades, né? jogo de Thor já começa fazendo upgrade quando você termina upgrade você ganha um anãozinho mas eu consegui, né? deixar pelo menos engatilhado esse jogo para a gente abrir a live de hoje assistindo aí um pouquinho de The Mista, né? provavelmente não vai jogar mais porque nesse momento é madrugada na Europa ele é grego literalmente é um jogador grego está enfrentando gregos e provavelmente não vai se estender muito durante a madrugada aí, né? e relaxa, relaxa, Mosca está tranquilo, está tranquilo valeu, valeu ele está acompanhando aí bom, era 2 já vai chegar em breve Thor normalmente demora um pouco mais porque ele dedica muita coleta de ouro tanto para fazer os anões quanto para fazer os upgrades e só depois ele começa a fazer coleta de comida para ir para a era 2 vai precisar de 400 e Poseidon é a é a escolha dos 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 gregos mais rápida já comentei isso antes o Mosca confere isso daqui também pelo fato de você conseguir abrir com a isca a pedra de isca que já funciona como um ponto um moinho um ponto de coleta de recurso você consegue acelerar bastante ainda pela pela era 2 então já temos a era 2 e só agora o demista acaba aí clicando para a próxima era mas ele vai chegar inclusive com alguns upgrades bons né Thor é mó viagem é mó viagem mesmo vai é lá acho que já vem fazendo um pouquinho de pressão já temos aí martelo do trovão primeiro já aparece e já aparece com 3 upgrades né 3 upgrades já começa bombado Mosca cadê cadê você eu vim aqui só pra te ver olha aí daqui a pouco a gente já começa a acompanhar os brasileiros né as ranqueadas eu só quis abrir a live e aproveitar que tava rolando aqui essa essa matchzinha vai ser porque a gente consegue acompanhar a partida dele ao vivo então vamos ver aqui que ele anda aprontando o grande salão segundo TC pelo Magic muitos gregos buscam o mais rápido possível o segundo TC como eu comentei né dá pra fazer um jogo acelerado coletando bastante comida depois você troca os aldeões da comida você joga em ouro e madeira pra abrir o segundo TC você vai precisar de mais de 300 né de cada um desses dois então enquanto você tá fazendo da era 1 então pra era 2 você já coleta os recursos necessários pra abrir a segunda segundo TC normalmente o nórdico não abre tão rápido o segundo TC quanto o egípcio e quanto o grego Atlantis dá né já vi algumas algumas situações aí interessantes nos jogos dos pro players que eu acompanho que dá pra abrir o segundo TC meio rápido porque o grego busca o segundo TC muito cedo porque eles têm muitos recursos muitas vezes até defensivos né então eles conseguem proteger o segundo TC ganhar tempo pra isso aqui render economia e eles produzirem bastante coisa né como o caso de Hades Hades consegue abrir o segundo TC e tem as estátuas de proteção as torres né aqui ele tem que cessar fogo e garante um tempo de segurança e por exemplo nórdicos pra construir o segundo TC você precisa de exército você precisa de herzir então não é uma opção muito rápida para o os nórdicos buscarem esse TC já rapidão né Demista vai fazendo uma movimentação agressiva talvez ele já desconfie eu quero dar até uma pausada aqui pra ver qual foi a visão do Demista durante a partida ih travou calma aí dá pra ver a visão dele queria ver se ele já conseguiu checar o TC dá pra ver a visão dele não porque já acabou o jogo provavelmente ele já desconfia de um segundo TC e com um bom exército ele pode começar a raidar como é que o Magic vai se defender por aqui como ele dedicou bastante recursos pra abrir o segundo TC ele tem menos exército então o Demista tá forte tá com upgrade tá com cavalaria óbvio que ele pode ficar raidando e agora é jogo defensivo por parte do Magic ele sabe que o adversário tá vindo vai raidar vai encher o saco e ele vai ter que ganhar tempo tempo é o que ele pode conquistar né já que ele tem o chamado de paz ele vai se defendendo aí com as torres tá com dupla coleta de recursos exatamente dupla né mas tá conseguindo aí fazer muita coleta e aqui é uma bomba relógio né quando você abre o segundo TC o adversário não consegue ficar punindo muito bem você opa torre boa pergunta uuuuh Demista cercado cercado por aqui vai querer comprar briga não continua fugindo com a cavalaria mas tá tomando bastante dano lança a magia da freia e reposiciona vai tentando afetar a coleta de recursos atrasar o máximo que ele pode produção e recursos aí tentando segurar cada vez mais o Magic então já tá forte tendo mais mais cavalaria aí ó só cavalaria por enquanto tá respondendo com a armaria uma casa comunal veio bagunçou mas tá abrindo bastante aldeão em vantagem vai tentar buscar coletando mais recursos por lá abrindo mais dois biletes salões avançados tem muito upgrade olha aí ó tem velocidade de movimento extra tem mais pontos de vida três upgrades aí da blacksmith favorecendo também a cavalaria a cavalaria tá forte se ele conseguir né abrir uma boa vantagem de exército estará em uma boa condição de luta a cavalaria considerada unidade early não é tanto early game tem bons momentos que pode funcionar mas cavalaria aqui nessa composição é boa por causa desses upgrades né justamente isso aqui que é o upgrade da freia ele pode ficar raidando pode ficar reposicionando a todo momento querendo fazer ataque aqui ataque dentro da base depende da estratégia funcionar bem mercado e provavelmente podemos ter um ataque de era 3 bastante exército e é rápido né e pô você tá vendo aí a velocidade que essa cavalaria do demista consegue rotacionar pelo mapa vem e ataca enche o saco mata alguns aldeões e foge talvez sem perder nenhum cavaleiro aí no meio do processo salve pra todo mundo que tá acompanhando seja pela Twitch ou pelo Youtube não esquece de deixar aquele like daquela força pra nós obrigado pela companhia vai conseguir dois aldeões mortos aqui continua pressionando de todos os lados tentando afetar a coleta de recursos mais um aldeão olha quanto cavaleiro velho o demista não deixa nada vai comprar a briga do lado do TC tá confiante tá confiante tá confiante chamado de cessar o fogo ativado por aqui sabia que a situação tava se complicando demista tá com muito muita food mas pouco gold então ele não pode clicar na próxima era mas continua fazendo muitos salões será que ele vai puxar um ataque full era 2 aqui já clicou afrodite pode transformar o exército adversário em porquinhos e diminuir essa pressão que ele tá recebendo mas falando em pressão olha como vem velho olha como vem o demista olha aí perdeu alguns alguns cavaleiros para a magia da afrodite que chegou bem na hora ganha aí cerca de 8 porquinhos essa magia foi nerfada nos últimos pets diminuiu o número de HP e ela afeta eles vão se encontrando olha aí produção intensa agora de resíris clicou para ir para Bragg e Bragg tem armas de fogo as armas flamejantes e a fight sincera até de igual para igual o Thor tem vontade o Thor já tem vontade porque tem muito upgrade continua fazendo mais aprimoramentos vai ter já tá na frente de exército ele está indo para uma magia que vai custar ainda mais o poder de dano dele então é muito difícil do Magic conseguir segurar as pontas agora armas flamejantes vai ter raid a todo momento né velho aqui com várias cavaleiros tentando atacar pela parte de baixo tem ainda uma estrutura de exército lá por cima Magic agora vai ter que lidar com um momento bem difícil né 175 de supai de cop 114 de exército armas flamejantes não sei como é que se segura isso aqui Magic só foge você não tem mais chamado de paz você só vai ter que correr não dá pra brigar não dá pra brigar contra um Thor upado e de arma de fogo ainda velho só foge mano espera acabar esses 30 segundos aqui tá apanhando de tudo quanto é lado velho todos os aldeões estão caindo continua perseguindo por aqui vai tomando dano enquanto tenta fugir não quis comprar a briga mas ainda tem 10 segundos os aldeões estão parados e com isso Magic manda o GG aqui foi mais uma vez aquela pressão pesada que o Demi sabe fazer como ninguém né cara ele sabe que tipo de momento você tá muito forte qual a estratégia que ele tem que puxar não se desesperou né o cara já é um dinossauro do Mythology ele sabe como ele pode lidar quais são as estratégias qual o ponto forte onde que ele quer que o Poseidon quer chegar e ele trabalha pra não deixar o Poseidon chegar naquele momento então não deixou esse segundo TC muito livre pressionou o máximo que ele podia ficou desenvolvendo o exército o mais rápido possível chegou na era 3 e com a vantagem de não ter gastado muito recurso pra abrir o segundo TC e chegou na era 3 com muito exército e ainda um buff de armas planejantes simplesmente dominado continuou jogando muito bem o Demista só que sofreu suas primeiras derrotas eu queria muito ver as derrotas dele eu queria muito ver as derrotas do Demista nas ranqueadas mas é muito difícil não tem como não tem como se ninguém postou os replays não tem como olha o Dobby mandando o grande sub boa noite já falo sobre isso já falo sobre isso ai ai o Saldo também mandou um samisaço mas na moral uma pressão dessa desde o começo do jogo deve ser chatão de lidar é chatão velho é chatão mas os caras de alto nível tem que aprender a lidar aprender a lidar mas na moral uma pressão dessa desde o começo do jogo deve ser chatão de lidar né demais e não é só chato às vezes exige mecanicamente exige demais mecanicamente aí de você segurar as pontas né você tem que ficar defendendo de um lado e continuar produzindo o exército do outro não errar o macro coletar os recursos certos então você tem que estar com tudo em dia né aí na hora de produzir e de reagir aos ataques então tá aí a gente tá vendo aí Demista com duas contas duas contas no top 8 uma conta no top 8 outra no top 10 e ele vai jogar o campeonato esse final de semana né juntamente com vários outros brasileiros estaremos aqui acompanhando acompanhando isso daqui então tem vários brasileiros que vão jogar o Musca que deu um salve por aqui tem vários BRs e eu vou assistir todos eles juntamente com o Demista esse final de semana fiquem ligados tchau 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 tchau